Você é o que eu quero fazer Você é o que eu quero fazer A mão vai eu vou te fazer Posso? 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 Você é a roteira, o mundo do piuás, amor Não, 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 não Você é nada que eu quero fazer Puxa o cano e não há problema Me vai te ajudar, ele é o que eu quero Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Vamos, vamos, vamos Vai ter, vai ter Vai ter Vamos lá Vamos lá Você é Você é Você 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 A CIDADE NO BRASIL